Música Vamos fazer carne de panela hoje, primeira vez desse canal Eu já cortei as verduras, ó, que tem pimentão, tomate, cebola, aqui é beterraba O limão, eu apertei esse limão na carne Aqui tem cenoura, eu vou colocar tudo isso na panela pra refogar a carne E depois eu vou ligar a panela de pressão Ligar não, né? Colocar a tampa Vou mostrar aqui, peraí Música Já coloquei tudo aqui dentro Aqui tem uma cenoura, não, tem meia cenoura, meia beterraba, meio de tudo Tipo metade de tudo, que eu tinha já usado, tinha sobrado Agora eu vou colocar aqui dentro a carne e o tempero pra dar o sal Hoje eu vou usar esse tempero aqui, sazon, que é pra carne Ó, é pra carne cozida Tá sujo aqui, mas é da verdura, da beterraba que fica bem vermelhinha as coisas Aí eu vou, acho que eu vou usar dois sachezinhos desse aqui Olha só, aqui eu coloquei um copo de água Esse copo aqui, ó, um copo meio grandinho E vou colocar um pouquinho de óleo Não coloca muita água, que não é pra ficar aguado, não Pra ficar, tipo, um molhinho Não pode ficar muita água, não Senão perde o gosto do tempero Eu vou botar um pouquinho de óleo E vou ligar aqui o fogo Pra quando ele ferver um pouquinho eu ligo a pressão Olha só, o tanto de óleo que eu vou colocar Um pouquinho, ó, só mesmo pra ele assar e cozinhar essa carne A água cozinha e o óleo vai dar uma torradinha no final Quando a água refogar No arroz eu ralei a cenoura Coloquei aquele meu temperinho de arroz E vou colocar água, só isso mesmo no arroz Pode colocar um pouquinho de colorado também pra ficar Meio avermelhadinha a cozinhar Olha só, agora já tá um pouco fervendo, ó, borbulhando Dá pra ver? Eu vou colocar a tampa e levar pra pressão Que cheiro maravilhoso que subiu dessa panela Quase que queima Mas tá bem cozidinho O arroz também tá pronto Vamos almoçar Tá muito cheiroso Só faz em casa que tu vai ver Ah, aqui O nome dessa carne eu vou botar aqui Que eu esqueci agora Tá aí, tá aparecendo na telinha Cuida Uma dica pra você É sobre a dieta, né? Seguimos aqui Eu coloquei nessa água aqui Uma dica da Ivy A Ivy lá do Instagram Ela tem canal também Mas ela não faz vídeo Que ela bolipeia Aí ela me deu a dica de colocar gengibre Eu coloquei dois pedacinhos de gengibre na água E coloquei no congelador Aí fica bem geladinha É bom pra desinchar Ó, tem dois pedacinhos de gengibre aqui Agora vamos almoçar É, tem um gosto normal, né? É água É água Tem que limpar esse fogão, né? Minha irmã Hoje ela vai limpar o fogão, viu, gente? O fogão é dela hoje Não, Bernardo Não quer, rapaz, não quer Acabou de acordar, deslangado Vitoral, desceu lá Não, sai, vem, sai Lá, 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 Olá, nem apareci nesse vlog direito, eu fiz o almoço agora há pouco. Comecei já era de tarde, de tarde não, na hora do almoço, o Luiz de ontem a noite não dormiu nada, ele estava com febre e eu passei a noite cuidando, porque ele não gosta de tomar remédio, então foi a noite toda eu vigiando ele, não dormi nada bem, porque ele não dorme ou não dorme, né? Mas agora ele está bem já, graças a Deus. Está ainda febril, né? É os dentes que estão nascendo, tenho certeza. E estava ele ali. Eu vou entrar, senão vai entrar muito soca dentro de casa. Depois eu volto aqui, tá bom? Né, Luiz? Olha só o que chegou aqui, muita manga. O maracujá tinha mais, mas já fizemos sucos. Eu fiz suco para mim com um restinho de alface, coloquei acerola. Só quero falar acerola. Já falei umas quatro vezes. Isso aqui eu acho que é tangerina. Se não for tangerina, é laranja. É linda, né? Foi a amiga que veio aqui rapidinho. O povo está vindo aqui em casa e não está nem entrando agora. A Mirelle veio aqui rapidinho e trouxe para a gente frutas e trouxe outras coisas que quando eu for arrumar o quarto dos meninos eu mostro. O que foi, mulher? Ela trouxe coxa para a cama dos meninos. Eu vou lavar, lavar normal mesmo, com água e vou colocar na geladeira. O que foi, mulher? Ela trouxe para a cama dos meninos. O que foi, mulher? Ela trouxe para a cama dos meninos. Apareci para finalizar o vlog. Estava trocando as coxas do quarto dos meninos. A Mirelle veio aqui e trouxe duas coxas para eles. Fazia dias, muitos dias. Alguns dias que ela tinha me dito que se tinha separado lá, assim que eles ganharam as camas. Ela falou para mim que tinha separado uma coxa para cada. Ela tem um casal de filhos, tem uma mocinha e tem um bebezinho do tamanho da Bela. Porque ele não é um bebezinho, é um rapaz, né? Se ele ouvir isso, vai ficar com raiva. Aí ela separou para os meninos. Eu estava aqui trocando as coxas. E quando eu não estou aqui, ninguém vem. Quando eu venho, todo mundo vem para o quarto. Vou finalizar esse vlog hoje mesmo, para que eu possa editar e já postar aqui no canal. Acho que eu ainda posto hoje, porque ficou pequeno. Eu estou... Eu estou me sentindo... Não estou me sentindo bem. Aí o Isaías gripou. Eu acho que a gente acha que é gripe, né? Que seja, ele não foi para o médico. A gente tratou em casa mesmo. Tomando remédio para dor de cabeça, para febre. E depois eu fiquei do mesmo jeito, né? Não fiquei tão forte quanto ele. E agora ele está melhor, depois de três dias. E eu estou, assim, com... Não sei, mal-estar. Eu não fiquei tossindo nem nada. Mas eu não estou bem. Eu não estou me sentindo bem, sabe? Assim, o corpo... Sentindo, tipo, o corpo enjoado, sei lá, cansado. Acho que também foi para a noite de ontem, né? Que o Ruiz não dormiu direito. E eu fiquei... Oi! Ai, meu Deus! E eu fiquei... É porque ele... Ele está agora... Aprendeu a fazer xixi. Aí ele faz xixi e tira o calção. Aí para vestir é uma briga, porque ele é índio. Brilha! É, né? Brilha, brilha, estrelinha. Está falando aqui. Ele está febrinho. Ainda está febrinho, mas vai passar. Em nome de Jesus, a gente precisa crer. Precisa profetizar o calção. Ele vai vestir agora. Eu peço o Berg, Berg, vestir, por favor. Berg, veste o meu calção. Tá? Ele não vai vestir o calção. Vem, só mostrar. Guardou de novo. Vai, vai para lá, que a mamãe está terminando. É. Tchau. A gente precisa profetizar na nossa vida, na nossa família. Eu não sou uma pessoa pessimista, graças a Deus. Quando eu vejo uma coisa dando errado, eu profetizo que vai dar certo. Em nome de Jesus. Porque Deus está no controle. Então, quando Deus está no controle, vai dar certo. No final, dá tudo certo. Se não deu certo ainda, é porque ainda não chegou no final. Então, eu não estou muito legal, não. Mas Deus está no controle, vai passar. Meu cabelo está grande, né? Glória a Deus. E é isso, amiga. Eu estava... Hoje, eu estou sem gosto na boca, sabe? Sem vontade de comer. Você já sentiu isso? É uma virose chata, né? E, então, o que mais que eu queria falar? É... Então, eu estava... Lembrei, 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 lembrei. Eu estava sem gosto na boca. Almocei. A carne tão boa, mas não estava sentindo gosto de comida. E eu estava... Meu Deus. É... Eu quero falar e às vezes eu fico... Eu fico... Eu vou falar porque eu sei que você está aqui. Você vai ouvir e vai receber. Eu estava com vontade de comer fruta, né? Aí, fiquei, fiquei. E as coisas estão tudo fechadas, gente. É... Assim, mercado de ano próximo. Só tem o mercado longe. E o Idaias está se recuperando ainda. E... As frutas, eles comeram... Tudo, graças a Deus. É... Os vinhos gostam muito de goiaba. Naquele dia que eu comprei aquelas frutas... Eu só tinha uma goiaba. Aí, a Mirela disse que vinha aqui, né? E ela veio e trouxe fruta. Eu fiquei tão feliz. Sabe, assim, quando você vê, assim, uma coisa... Que você queria muito comer... Aí, eu peguei e já lavei as mangas. Que a gente ama manga. Lavei as mangas. Lavei as... A... A goiaba que tinha. Isso. Antes disso, eu fiz um suco com a... Um suco com alface que ainda tinha. E... Mas não estou sentindo hoje. Cortei as bananas. Agora, eu coloquei no congelador para ficar um pouco congelado. E vou comer mais tarde. Vai passar, né? A gente tem que... Tem que ir vivendo e agradecendo. Por mais que as coisas não estejam bem, a gente vai sorrindo e vivendo. E vai ficar tudo bem, em nome de Jesus. É... Deus está no contorno. A gente precisa crer. E esse foi o nosso vlog de hoje. Se você fizer a carne, conta depois. Hoje eu estava fazendo almoço já. Quando a Calita... A Calita é uma amiga aqui do canal. Ela assiste os vlogs. Mas ela é minha vizinha. Eu moro aqui pertinho. E ela mandou uns vídeos para mim. Que estava fazendo a carne, a bolonhesa, né? As bolinhas de carne. Então, se você fizer alguma receita aqui do canal. Me manda que eu fico muito feliz. É muito bom saber que uma receita chega na sua casa. E você faz. E você gosta. Sua família aprova. Faz... Ah, lembrei de uma coisa que eu queria falar. Lembrei de uma coisa que eu queria falar. Misericórdia. É... Faz dias que eu não... O que é isso aqui no meu dente? Nada, não. É um buraco mesmo. Estava achando que tinha alguma coisa aqui. Mas é um buraco pro dente. Faz dias que eu não faço bolo. Eu quero fazer um bolo para a gente comemorar os nossos 15K. Porque nós já somos 16. Eu não fiz um bolo. Misericórdia. Mas eu vou fazer um bolo para a gente comemorar os 15K. Já somos... Somos aqui no nosso canal 16 mil amigas. Estou muito feliz. Muito feliz. A gente fica esperando. Cada pessoa que vai entrando. Para a gente se alegrar. E eu estou muito feliz. A gente fica contando no celular. Vendo os numerozinhos subindo aqui. E Deus... Ele é maravilhoso. Ele vai nos moldando. Nos tratando. Nos aperfeiçoando. Nos ensinando. E as coisas boas vão acontecendo. No meio do caminho. Tem dificuldades. Tem provações. Mas também tem coisas boas que Deus prepara para nós. Que somos seus filhos. Ontem eu recebi uma mensagem de uma amiga. Eu não vou lembrar o nome dela. Perdão. Mas ela... Ela me dizia que... Que aprendeu aqui, né? Ouviu eu falando que eu escrevo minhas orações, né? Que eu peço ao Senhor aquilo que eu quero. E o Senhor ouve a nossa oração. E ela disse que não lembrou de escrever. Mas lembrou de orar. Lembrou de falar com Deus. E pedir aquilo que ela estava precisando. E com dois dias ela me contou ontem. Eu vou botar o print aqui da conversa. Vou botar bem aqui, ó. Ela disse para mim ontem. Que depois de dois dias que ela pediu a Deus. Deus ouviu a oração dela. E enviou aquilo que ela estava precisando. E ela foi abençoada. Então, se você está precisando de alguma coisa. Peça ao Senhor. Porque Ele vai ouvir o teu clamor. Vai fazer com que aconteça. Ele vai usar você. Vai abençoar você. Vai acontecer um milagre. Você vai viver o cuidado de Deus. Porque você vai confiar nele. Está precisando de alguma coisa. Peça ao Senhor. E agradeça aquilo que você já tem. Porque gratidão gera milagres. Deus te abençoe a pessoa e a tua casa. A paz do Senhor. Tchau. Anda pela tchau. Toda pronta para dormir. Tchau. 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 Cuida. Tchau. Beijo. Tchau. 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 Tchau.